Continuando esse meu conhecimento pelo mercado imobiliário aqui de Goiânia, eu vim na melhor obra, que é o Epic City Home, com essa vista em frente ao Parque Vaca Brava, a melhor localização privilegiada da região de Goiânia. E eu estou encantada com acabamento, finalizações, que eu quero trazer e mostrar pra vocês logo mais que você vai se encantar. Gente, falar pra vocês o diferencial desse projeto, pega papel e caneta porque a lista é longa. Concreto aparente, um projeto assinado pelo ArtuCas, academia assinada, plantas inteligentes, com uma grande disposição pra você receber e fazer grandes festas. Eu quero que você conheça e se encante. Eu estou muito feliz de compartilhar com vocês um pouquinho do Epic City Home, que é o melhor projeto da região de Goiânia, e ver como esse mercado está crescendo exponencialmente e você tem projetos à altura. Eu convido você a vir conhecer e se encantar, como eu estou imensamente encantada. Um beijo! E aí E aí